Oi gente, tudo bom? Eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo aí como vocês estão. E hoje iremos falar aqui dos recordistas brasileiros de speedruns. Eu fiz uma parte 1 mais ou menos desse vídeo aqui, então se não tiver alguns aí que vocês gostam, provavelmente ele tá lá, eu vou deixar o link na descrição. E aqui eu vou inserir alguns novos recordes bem legais aí feitos por brasileiros. Assim como esse vídeo tem a proposta de mostrar alguns recordes, também eu tenho o intuito de divulgar. Então eu vou deixar aí o link aí das principais tweets ou YouTube desses speedruns mencionados, beleza? Se vocês quiserem acessar aí para poder dar uma olhada lá, seria de ajuda. E também eu quero falar aqui de um site brasileiro focado para speedruns, que é o speedrunsbrasil.com. Vou deixar o link aí embaixo também, que ele reúne sempre pessoas que estão fazendo streamings aí de speedruns. Então se você quiser acompanhar o cenário, eles também reorganizam eventos e etc. Eu vou deixar aí, eu não tô ganhando nada para isso, que fique bem claro. É só porque realmente é uma iniciativa muito da hora do site, então eu estou divulgando também. Então vamos falar aqui dos recordes e cenários brasileiros aí nas speedruns. E vem comigo, meus amigos. E no primeiro aqui nós temos o Furious. Eu tô mencionando ele aqui novamente, porque eu fiz um vídeo falando sobre a speedrun dele. Mas que ele tinha perdido o primeiro lugar para o Seth Blying. Que inclusive são os maiores ali, praticamente speedrunners de Super Mario World, na categoria zero saída. E ambos viram e mexem, eles meio que trocam da primeira posição para a segunda. São excelentes speedrunners. E o Furious, ele tava no livro dos recordes, ele tava com um bom tempo com o recorde. E recentemente foi batido pelo americano. Só que agora, o recorde do Furious foi novamente aí, já fez um mês, que ele conseguiu novamente conquistar por 300 milissegundos. A menos, o que é um número interessante, é um número até expressivo. Na categoria zero saída. E na zero saída, se você não conhece, tem um vídeo meu totalmente explicando, bem detalhado ali, o máximo que eu consigo. Porque é um pouco complexo. Mas é uma categoria que você zerou mais em 41 segundos. Mudando basicamente a memória do jogo, chamando o game over. Porém, requer passos extremamente minúsculosamente certinhos para serem feitos. As posições do Mario tem que estar ali no ponto certinho, senão dá ruim, não funciona. É muito mais fácil zerar o Mario normal do que tentar fazer isso, que é muito difícil. E aí, né, cada vez fica mais apertado fazer um recorde aqui, porque tá ficando bem perfeitinho a speedrun já. Mas o Furious conseguiu, porque o cara, ele treina muito aí. E o cara manja muito de Super Mario Bros., tanto do jogo em si, como da parte do código interno do jogo. O cara estuda muito o jogo e muito mais do que é merecido esse recorde aí. É nóis, BR, BR voa. É nóis. Assim, God of War, cara, é meio complicado eu falar um recorde insano, tá? Primeiro, porque eu já falei do Speed aqui, num vídeo. Inclusive, ele participou já de um vídeo aqui do canal, comentando uma speedrun dele. E ele é basicamente o moderador, né, de God of War. E ele é um dos tops em muitas categorias. Ele tá ali presente em várias categorias em primeiro lugar, variando em segundo e etc. Mas, cara, é muito complicado eu falar só de um BR, porque o cenário de God of War é dominado por BRs, velho. É um jogo muito querido por brasileiros. Então, tipo, se você for entrar só na categoria de N% do New Game Plus, ali do Playstation 3, você vai ver que os quatro primeiros lugares são brasileiros. Olha que maravilhoso. É, tipo, o BR domina isso aqui. Aí, tipo, você vai em God of War 2 do Playstation 3, você tem mais brasileiros ali, o Speed em primeiro lugar. Aí, na categoria do God of War 2, já no Playstation 2, também é, tipo, só BR. Aí, chega no God of War 3, a categoria N% New Game Plus, do 1 ao 11º lugar, é tudo BR, mano. Então, é tenso, não tem como eu falar de todos aqui. O que eu conheço mais é o Speed, mas tem vários outros streamers muito bons aí também de God of War, cara. Principalmente o God of War 3, que é uma categoria aí que muito BR faz speedrun. Então, minha menção aí a todos os brasileiros que simplesmente dominam as categorias de God of War. Resident Evil 5 não é tão famoso quanto o 4, talvez, no cenário de speedruns, mas ele tem uma boa atenção aí, um bom público. E o recorde mundial aí é feito por um brasileiro no PC de 1 hora e 21 minutos. Record, inclusive, que não é batido ainda por um ano. E esse recorde é no amador. Porém, né, o Who dela, talvez ele seja um pouco viciado, talvez ele goste um pouquinho de Resident Evil 5. Porque, no normal também, ele está em primeiro lugar com 1 hora e 22 minutos. No veterano, ele também está em primeiro lugar com 1 hora e 23 minutos. E, no profissional também, 1 hora e 24 minutos. É, ele gosta um pouquinho e o cara é um pouquinho bom. Eu acho que ele é só um pouquinho bom assim. O cara, praticamente, em todas as categorias de computador de New Game Plus, Solo, o cara é rei. O cara está em primeiro lugar. Com certeza, o cara é muito viciado, respira muito Resident Evil e joga muito bem aí para conseguir bater este recorde que, até hoje, ainda não foi batido. E que, por sinal, não é tão fácil de ser batido assim, visto que é um jogo fora das categorias de RPG, né? É um jogo relativamente longo com uma speedrun, né? 1 hora e 20 minutos. É um tempo extremamente considerável aí para você ficar tentando, 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 né? E, sei lá, você está com 1 hora e 10 minutos e você erra um bagulho que você sabe que não vai dar mais para bater seu recorde pessoal e você tem que reiniciar. É longo, é puxado e merece, merece sua atenção. É muito bom, muito bom. E temos aqui o Hit Game, um verdadeiro viciado em Mortal Kombat 2. O cara é uma verdadeira máquina jogando isso aqui. Muito ninja e bem viciado no jogo. Ele joga ali dependendo da categoria com um personagem diferente. No caso da versão dos arcades, ele joga com o Shansun e ele está ali em terceiro lugar, zerando o jogo em 6 minutos e 32 segundos. Mas o cara não cansa, ele não para por aqui, porque ele joga nas outras plataformas também. Tanto que no Super Nintendo é onde ele está com o recorde mundial há 8 meses atrás aí, de 10 minutos e 47 segundos, jogando ali totalmente com o Jax. E ele vai simplesmente combando com o Jax com o gotchazinho lá, pam, 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 tranquilaço. Quando você vê, você fala, nossa, esse jogo é muito fácil. Você vai jogar, você vê que não é, né? Que o cara quer bão. E aí ele zera com o Jax tranquilaço ali, de boa, né? Primeiro lugar. Aí no Genesis, ele também joga no Genesis. Só que aqui também zera com o Shansun e ele está em primeiro lugar também. Porque o cara é viciado, o cara está em primeiro lugar. E no Game Boy também, na versão de Game Boy, aquela versão triste, ele conseguiu ter a paciência e zerou em 5 minutos também usando o Jax. Então é um cara estritamente viciado, né? Um pouco viciado em Mortal Kombat. E quem gosta de jogos de luta e ver esses speedruns aqui, provavelmente vai curtir. E o cara tem um recorde muito expressivo aí, marcando aí o nome de nós, BR aí nos recordes. E nós temos aqui, talvez, um dos maiores speedrunners conhecidos aí de Mortal Kombat, que é o BySpeed. O BySpeed, ele apareceu até em várias matérias, porque ele bateu um recorde insano de Mortal Kombat 3. O cara simplesmente é muito viciado, tão viciado que a ponto dele fazer, tipo, muito tempo de live e descobrir coisas novas ali pro cenário total de speedrun do jogo. E ele contribuiu basicamente muito pra comunidade de speedrun de Mortal Kombat. Ele deu um up na comunidade, que era meio baixa ali de Mortal Kombat 3. E até hoje o recorde dele de 3 minutos e 55 segundos no arcade ainda não foi batido. Ninguém conseguiu bater esse recorde ainda. E, entretanto, quando você entra no site speedrun.com, você não vai encontrar o recorde dele. E isso se deve a uma questão que aconteceu na época com o moderador. E eu não vou abordar isso nesse vídeo, tá? Porque tem um vídeo do próprio BySpeed falando disso. Foi no começo do ano que ele gravou esse vídeo. Então ele explica tudinho o que aconteceu. Mas o fato é que, até hoje, o recorde dele não foi batido por ninguém. E tá lá. Tá no YouTube, né? No caso, não tá na lista do speedrun.com. E o cara, até hoje, não foi ali vencido nas speedruns. O cara é simplesmente muito bom. Além disso, ele fica muito tempo tentando. Porque tem um RNG que, às vezes, não ajuda, né? Não facilita. Mas que, se você for ver o cara ali no soquinho e um monte de técnica que ele inventou. Que você olha se parece ser meio simples, mas não é. É muito louco. O cara é muito viciado em Mortal Kombat 3. Com toda certeza. E aqui nós temos dois speedruns brasileiros, tecnicamente, do mesmo jogo. O primeiro é o Matheus. Que ele detém o recorde mundial ali do Crash Bandicoot 2. Da versão Insane Trilogy, né? A versão ali, remake do Crash. E, bem, Crash é um jogo com bastante nego fazendo speedrun, tá? Ele é bem competitivo. Então, conseguir primeiro lugar nisso aqui é muito expressivo. E ele tem 40 minutos aí, 31 segundos. Ele tá, tipo, há um minuto ainda na frente do segundo lugar. E ainda não foi batido aí. Já está há três meses no pódio aí de Crash Insane Trilogy. O cara é simplesmente viciado no segundo jogo. E nós temos um outro também, que é o Kojiro. Que ele também, basicamente, respira Crash. Só que ele joga os Crashs mais antigos. É, e também, né? O Crash, os mais antigos, são muito competitivos. É bastante pessoa fazendo speedrun. E na categoria N%, por exemplo, ele tá empatado com o alemão. Ele tá em segundo lugar. No Crash Bandicoot, tanto no 100% ele tá em segundo lugar. Quanto na versão N% também. Ele tá em terceiro lugar ali com 40 minutos. E no Crash Bandicoot também, ele tá em terceiro lugar. Então, nos três Crashs aí, o cara está entre os três primeiros colocados aí. Também colocando o nome BR na lista da vitória, do sucesso e da alegria de viver. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir com o seu like. E se inscrever no canal, se você ainda caiu de paraquedas e não é inscrito. E lembrando, o link aí de cada um desses speedrunners mencionados. Ou da grande maioria que eu consegui achar certinho. Eu vou deixar aí, todos os links certinho na descrição. Assim como o vídeo lá do Mortal Kombat 3 do By Speed, explicando a situação. Vai tá tudo aí na descrição. Se eu esquecer algum, por favor, me cobre. E, se tem algum speedrun BR que eu deixei de mencionar aqui, pode estar lá na parte 1. E se não tiver, eu peço perdão. Porque é bastante gente, é difícil eu conseguir mencionar 100% da galera. Tá? Então, muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui.